Aqui no final feliz, elas tão perdendo a linha Amostrou pro bonde todo, que hoje tá sem calcinha Desce doidona de lança, sobe louca de balinha Novinha aqui do bala, que gosta de putaria Desce doidona de lança, sobe louca de balinha Desce doidona de lança, sobe louca de balinha Vai de ladinho com lança na mão Vem de ladinho com lança na mão Desce, desce, desce no chão Vai, desce pro russim, joga bunda pros irmão Vai, desce pro russim, joga bunda pros irmão Aqui no final feliz, elas tão perdendo a linha Amostrou pro bonde todo, que hoje tá sem calcinha Desce doidona de lança, sobe louca de balinha Desce doidona de lança, sobe louca de balinha Novinha aqui do bala, que gosta de putaria Desce doidona de lança, sobe louca de balinha Desce doidona de lança, sobe louca de balinha Vai de ladinho com lança na mão Vem de ladinho com lança na mão Desce, desce, desce no chão Vai, desce pro russim, joga bunda pros irmão Vai, desce pro russim, joga bunda pros irmão